Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, hoje a Rarez fez uma coisa muito incrível que pode ser comparado com a Revolução Industrial, que foi... ela tweetou ali que na Season 7 nós teremos uma coisa maravilhosa, que vai ser o seguinte... deixa eu só traduzir aqui pra vocês, porque a tradução é incrível, eu gosto de traduzir. Deixa eu traduzir aqui pra vocês... Eles fizeram um post no Twitter dele como se fosse a Revolução Industrial, né? Agora, na Season 7, quando você logar, automaticamente você vai reivindicar os prêmios do login diário. E teve muita gente me perguntando se tinha acabado. Não, não acabou não, amiguinho. Você tinha que clicar na loja pra depois resgatar. E aí eu vejo alguns comentários aqui, né? As pessoas comentando... Teve um comentário aqui, por que esse recurso foi removido? Aí o outro aqui, provavelmente porque eles queriam que as pessoas tivessem o hábito de clicar na loja para ver mais coisas pra comprar. E é! A Rarez é mercenária. Ela é mercenária mesmo. E aqui tem uma infinidade de comentários de pessoas falando, finalmente, incrível, maravilhoso, etc e tal. E aí a gente chega à conclusão de que a própria Rarez, ela cria problemas pro jogo. Ela quer vender mais skins e ela faz um monte de merda pra vender mais skins. Inclusive, teve até um comentário de alguém ali embaixo falando assim, por que vocês não removem essa interface e cria uma interface mais da hora, uma interface legal? E é de fato, a interface do Smite é muito feia, né? É muito cagada, é muito zoada, é muita informação e pouca funcionalidade. Não agrada os olhos das pessoas. Eu vejo até pessoas falando assim, ah, mas gráfico não importa. Importa sim, se você entra numa coisa ali pra ver, né? Que você tá aqui, videogame, você tá olhando. E é feio, você não vai querer se envolver com aquilo ali muito. Você vai colocar pra entrar na partida e acabou. E hoje em dia, grande parte da experiência do jogador não tá exatamente em jogar a partida, né? Tô falando de outros jogos, porque o Smite é meio tosco mesmo. Tá mais também ligado a você entrar nos menus, ver os status da sua conta, né? Ver skins do seu personagem, ver coisas interessantes, posts que estão ali dentro do jogo incluído. Então eu acho que uma interface nova pro Smite, mais intuitiva, bonita, e atraente, poderia sim melhorar muito a qualidade do jogo, né? E teve gente falando assim, ah, mas essa interface feia é por causa do console. Não é, tá? Porque, desculpa, bati no microfone. Porque eu já vi interfaces muito bonitas em console, inclusive, que são bem diferentes dessa interface do Smite aí. Interface do Smite não confundam. Eles fizeram, deram a desculpa de que a interface era aquela por causa do console, mas não é. Tem jogos aí no console que as interfaces são muito bonitas, que as interfaces são muito bonitas, e muitos jogos que a interface é a mesma no console e a mesma no PC, só modifica algumas coisinhas ali, e a interface é bonita também. Não vejo porquê de se ter uma interface no console e ela ser feia. Qual que é a ligação disso? O console, ele também tem capacidades parecidas com a de PC. de navegar em menus, é claro que às vezes com maior dificuldade, mas consegue navegar também, cara. Se até a Smart TV que a gente tem ali consegue ter uma interface melhor do que o Smite, você vai me desculpar, mas isso daí não é um motivo para o Smite ter uma interface feia e nada intuitiva. Eu acho que isso daí é mais preguiça da empresa, ou incapacidade mesmo, que eu acho que são as duas coisas que estão envolvidas. Eu quero saber sua opinião. Ficou incrível, maravilhoso esse post aí, Revolução Industrial. Deixa nos comentários aí, só escreve assim para mim, Obrigado, Hayres, não fez mais do que a sua obrigação. Beijo.